A Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Amor do Pai e a Comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, minha irmã. Aniversariantes Parabéns para você que aniversaria hoje, sábado, dia 17. Eu quero começar parabenizando a minha irmã Marinete, lá em Santarém do Pará. Celebra hoje seus 60 anos de vida. Parabéns, minha irmã. Parabéns, Alessandra Oliveira, Ana Cláudia, Andréa Liarte, Daiane Abreu, Ducilânia Lima, Edilene Nunes, Lene, é lá da CASF, grande enfermeira, Eduardo Milhomen, Eliane Freitas, Fernanda Helena, Gilmara Soares, Giselene Matos, Gustavo Nascimento, Henrique Mendes, Ionara Lopes, Johanna Santos, Javé Iré, Lorena Barros, Lucélia Costa, Márcia Maranhão, Maria dos Reis, Maria Joeline, Maria Lindalva, Nádison Pereira, Nani Souza, Paula Jaqueline, Padre Genésio Rodrigues, 17 anos de ordenação sacerdotal. Parabéns, Padre Genésio e também ao Padre Reinaldo, que celebra hoje seu sexto ano de vida presbiteral. Raio Gênesimi Baeza, Roselene Gabriel e Wellington Mesquita. A vocês, parabéns. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua existência. E que a sua vida, a sua existência, seja sempre esse reflexo do amor de Deus. Vocês procurem fazer sempre o bem em suas vidas, que não se cansem, como diz Paulo aos Gálatas, não se cansem de fazer o bem, fazer as pessoas felizes. E a sua felicidade deve consistir nisso, em gerar felicidade, em fazer os outros felizes. Que a sua vida seja sempre uma vida doada, entregue, uma vida que busca gerar vidas. Defendam sempre a vida. E procurem hoje participar da celebração eucarística, agradecendo a Deus pela sua existência. Parabéns e Deus lhe abençoe. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL